Olá pessoal, tudo bem? Hoje por uma incrível, mas uma incrível coincidência mesmo, eu comprei um lote de CD com 50 CDs aí, né? E assim, foi uma coincidência, né? Hoje morreu uma cantora que se chamava Leny Andrade, tá? Eu até então não a conhecia, mas ela fez muito sucesso na sua carreira e junto com essa compra, olha quem apareceu aqui. Estão reconhecendo? Pois é, ela mesmo, Leny Andrade. Veio dois CDs dela, não sei se são raros ou não, porém eu não a conheço como cantora, né? Eu vou ouvir esses CDs logo mais pra me saber que tipo de música ela canta, se não me engano é jazz, né? Alguma coisa do tipo, blues, né? Mas fica aí os meus sentimentos à família de Leny Andrade.